E se todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui The Farm Simulator 22 galera e terminecendo o nosso episódio 18 começado aqui da nossa série galera aqui do mapa campina das missões e galerinha temos aí com mais episódio show de bola aqui da nossa série para vocês hoje moçada temos aí para estarmos iniciando aí a nossa expansão lá no nosso novo campo né galera a gente vai estar derrubando algumas árvores ali e a gente vai aumentar o espaço né galera ali é a nossa área de plantio né moçada então é claro já chega deixando aquele likezão já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito aqui ainda moçada bora que bora bora trabalhar então a gente vai estar aqui com nosso mercedão se não me lembra vai carregar as madeiras no mercedão um pouco né galera então tu aperta x ela sai essas tampas aqui beleza então o Kiko já pensei tudo calculado a gente vai derrubar as madeiras e vamos estar tentando carregar elas em cima do mercedão com o nosso tratorzão né o nosso passeizão já agora vou até pegar ele aqui na nossa fazenda e bora levar ele lá já moçada aonde a gente vai estar derrubando as árvores vem bom espero que vocês gostem de um serviço um pouco diferente aqui na fazenda é claro se você já tá curtindo não se esqueça de já deixar aquele likezão moçada já se inscrever no canal também caso você não seja inscrito aqui ainda e bora lá bora trabalhar aí hoje e amanhã provavelmente aqui nessa questão da civil cultura gurizada beleza então espero que vocês curtam e é claro se você já tá curtindo deixa o like já se inscreve no canal e vamos que vamos moçada bom o que que eu preciso comprar aqui para a gente tá trabalhando gurizada precisou um um garfo né praticamente podemos dizer assim para pegar as madeiras no chão e uma motosserra né para cortar beleza acho que é mais ou menos isso aí né beleza bora pegar aqui tranquilo deixa eu já vim aqui nos implementos de civil cultura e já pegar o que eu preciso galera então pera é mais ou menos é isso aqui né que eu preciso né isso é isso aqui verdade tá mas pera a gente vai pegar um diferente né um frontal que daí ele é mais fácil para mim trabalhar gurizada deixa eu achar ele aqui ó e vocês vão achar meio estranho mas eu trabalho com ele galera por causa que eu gosto bastante de trabalhar com esse instrumento aqui vocês já vão ver depois o porquê beleza eu vou alugar né que sai o que é mais barato eu acho que é isso bom depois eu vou precisar alugar tipo o removedor de toco ali e tal né mas isso depois gurizada agora como pegar aqui beleza agora a gente vai pegar também vamos fazer a demarcação galera das árvores que a gente vai derrubar beleza aí todas as árvores que tiver o xizinho a gente vai derrubar elas beleza e eu já vou mostrar para vocês como é que vai funcionar essa questão é beleza bom vamos deixar o tratorizão aqui deixa eu pegar aqui agora comprar o spray galera para a demarcação comprar o spray vermelho né ó e fica mais fácil para a gente usar né bom essa aqui então vai ser uma árvore que vamos derrubar essa outra aqui eu acho que essa aqui não pertence a mim galera deixa eu ver aqui um pedaço aqui que não pertence a mim é um pedaço aqui tem umas árvores não pertence a nós galera essa ali não deu para demarcar em vamos ver o porquê não sei se todas elas dá para demarcar também tem que ver né beleza essa árvore não pode ser demarcada essa deu tem umas aqui que eu acho que não vai dar galera tá beleza eu acho que essas esses coqueiros aqui não dá para demarcar moçada deixa eu ver se essa aqui dá tá essa deu fechou tá beleza bom mas isso depois eu vou fazer mais uma demarcação agora a gente vai pegar trabalhar aqui rapidão para a gente não se atrasa eu vender aqui e comprar nossa serra moto a nossa tem umas 10 tios aqui ó o tamanhão da motosserra gurizada eu cortei aqui ó é só não esperava que caísse em cima do meu mercedão tá mas eu acho que aqui assim ó já cabe em cima do mercedão né cabe tá beleza mançada deixa eu cortar a outra ali também já. Gostei dessa motosserra aqui. Minha pai. Minha pai essa motosserra aí, hein? Demote. Bom, eu tô calculando mais ou menos um tamanho, tá, moçada? Eu não sei. Tem que ser totalmente outro tamanho pra... Tá, beleza, gurusado. Bom, vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que a ideia funcionaria pegar, trabalhar com o tratorzão aqui pra recolher as madeiras, né? Tem que tirar aqueles gaios, eu acho, lá depois. Mas eu vou começar a carregar os maiorzão aqui agora pra vocês verem mais ou menos como funciona, tá, gurusado? Tá, deixa eu só... Cortar esse gai aqui. Não sei se eu... Deixa eu abaixar de volta aqui, galera. Tá, ó, ela passa meio que mais sim, tem roda do tronco lá, gurusado. Beleza? Beleza? Pá! Problema com o tratorzão nosso não vai aguentar o piso, só deixa eu... Comprar um piso maior pro meu trator aqui. Pá! Esse leite vai ficar bonitão, galera, mas eu tenho que comprar o maior. Ele ali vai... Vem lá. Esse aqui vai... Será que ele é... Engata na traseira do trator? Acho que engata, gurusado. Nossa senhora, 13 mil real pesa. Pobre, bicho. Pesadão, hein? Vê se vai dar pra engatar a lagurusada. Tá, bicho. Pô, beleza. Vamos ver se vai... Tá certo pra gente colocar em cima do caminhão aqui. Opa! Oito segundos, bicho. Coideira, moçada. Tá, deixa eu subir ali e vou ter que tirar um pedacinho, galera. Do... Falanque. Deixa eu ver se eu pego ele com a mão. Beleza. Aí, gurusado, ó. Viu só, galera? Essa história maior zona aqui vai ser... Facilzinha pra carregar elas. Claro. Não garanto que todas vão ser fáceis assim, né? A gente tá trabalhando. Opa! Desci do trator sem querer. Aí, gurusado, ó. Nossa, vai amassar tudo a coisa do trator, né? Do caminhão, na verdade. Esses gaios aqui tinham que dar pra gente cortar também, gurusado. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu vou conseguir carregar eles também, gurusado. Tá, complicado, né? Ideia de jirico que eu tive também é querer trabalhar com madeira aqui, né? Mas é que eu tinha que tirar essas árvores aqui, gurusado. A gente tem que expandir o campo, né? O campo é pequeno. Daí, quanto... Maior a gente expandir ele... Melhor vai ser, né? O certo era pegar com outro trem, gurusado, mas... Eu prefiro esse aqui, né? Menos complicado. Ele passa a cintinha um pouco mais longe também. Fica mais fácil. Pra você inscrito que joga aí... Vai trabalhar com madeira. Esse trem ali pra pegar madeira é mais fácil, gurusado. Garfinho, porque ele aperta ele e ele passa a cintinha, né? Deixa eu só tirar aquele gai ali da ponta, gurusado. Deixa eu só tirar aquele gai ali da ponta, gurusado. Deixa eu cortar esse gai ali. Tem bem na lata do caminhão, a motocera. Esse aqui eu coloco... Com... Não tô usando mais de força, tá, gurusado? Esse aqui... Eles são mais pequenininhos. Dá pra pegar na mão mesmo. Depende o... Cudaço. Eu acho que esse aqui eu também consigo pegar na mão, eu acho. Eu consigo pegar na mão com o cacamão ali em cima do caminhão. Tá? Muito mais fácil. Tem esses aqui que eu não consigo pegar. Ah, esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Os que eu consigo pegar com a mão, gurusado. Eu vou pegar com a mão. Só vou pegar as grandonas com o trator. Beleza? Eu já passo, ó. As tempos aqui, ó. Vamos ver se vai ficar do tipo, gurusado, a nossa... Nossa ideia aqui. Deixa eu... Deixa eu... Só cortar esse gai. Deixa eu ver se cortou. Cortou. Ah, o certo era pegar tudo com o trator, né? Já que eu tava trabalhando com o trator bonitinho. Tipo, esse aqui, ó. Esse aqui vai ter que pegar com o trator, gurusado. Ele é grande ali. Bora pegar com o trator ali. Ali, ó, viu? Tem uns que já, tipo, ó... Tá, empurrar o gai lá pra trator. É, mais ou menos isso, amigo, gurusado. Mais ou menos desse jeito vai funcionar o nosso esquema aqui de derrubar azar. Beleza? Bom, moçada. Então... Vamos lá, né? Deixa eu ver. Derrubar um... Uma dessas aqui, ó. Mais reta. Pra ver se é mais fácil ou não. Ah, mas assim... Eu acho que eu... Não escolhi derrubar tudo em cima do caminhão também, né? Ih, mas que sorte, gurusado. Mas que sorte. Será que não cabem, assim, os dois? Vou tentar colocar em cima do caminhão lá, gurusada. Bom, depois, pra descarregar lá, eu dou um jeito de descarregar lá na... Na cooperativa lá, né? Na madeireira. Beleza. Tá certo, gurusada. Deixa eu ver. Se a gente abaixar assim, ó. Passa a cinta. E aí não tem perigo de cair. Então é só isso pra mim carregar, eu acho. Vou aqui carregar com as... Mas que... Mas que... Beleza. Tá, beleza. Ah, ficou bem? Você era um caminhão madeireiro, né, gurizada? Mas é que o que acontece? O problema é que a gente não tem... Dinheiro a gente tem pra alugar o caminhão se a gente quisesse. Não tem, eu acho que necessidade, entende? Beleza. E além disso, igual eu tava pensando, as lavouras... As árvores não são... Todas as planas, né, galera? Viu como tu faz pra sumir um pedacinho de árvore, galera? Vê só, gurizada. Essas árvores aqui, ó, que tem bastante gai, nossa, é um... É um pé na roda. É muito ruim trabalhar com elas, gurizada. Bom, mas, gurizada, assim, ó... Vamos finalizando por aqui o nosso episódio de hoje, beleza? E, é claro, se você inscrito gostou aqui do nosso episódio, trabalhando um pouco na civil cultura, É claro, não se esqueça, moçada, de deixar o like e se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito ainda. E é isso, moçada, beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.